11h08, segunda-feira, você que tem do outro lado um ótimo dia, estamos começando mais uma edição do programa da Comunidade esse agora de todos os dias, que traz muita alegria, muita informação, muita notícia para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade um ótimo dia especial para minha querida Cristiane, que é editora, não está aqui, ela saiu para o almoço, mas está fazendo aniversário hoje um beijo especial também para o Everton, que o Everton fez aniversário também ontem, nosso motora, também fez aniversário ontem um grande beijo para você, tem mais um aniversário também para eu mandar, mas eu vou esperar só mais um pouquinho eu quero aproveitar aqui esse ensejo para desejar as boas-vindas para o nosso querido Eduardo Asfora Dudu! Dudu, vem cá, Dudu, vem cá, venha logo aqui, vem cá, vem cá, vem cá, porque ele está todo diferente tirou os óculos fundo de garrafa e agora está todo bonito, vem cá, Duduco, Duduco, eu quero uma camisa dessa para colocar calçadinha Duduco, Eduardo Asfora, estava de férias, já voltou, como é que foram as férias? foram boas, foram boas, e vai ser pérsia permanente pessoal, preparou um pouco de especial para a gente está enganando a minha, né? tem também aniversário hoje, tua mãe deixou, tu vim trabalhar agora, você deixou? meu pai também seu pai? ah e o Nicolas também o Nicolas, o Nicolas também deixou, a Vivian deixou, a Vivian deixou também, o Nicolas fez aniversário também na sexta-feira, né Duduco? Eu quero mandar um beijo especial para o Nicolas Eu mandei na sexta-feira, ele só não viu, né? Não, mas eu vou mandar Olha, pediram para eu botar essa música Põe aí a música, aumenta o som A minha mãe, beija a minha mãe Beija a minha mãe Beija a minha mãe, beija a minha mãe Nem te conto Deixa para lá que eu nem vou te contar De quem foi essa coisa aí Seja muito bem-vindo Eduardo Asfora está ali na reunião de pauta Junto com Karina, com a Luana Com o nosso querido Jeff, com a Mari, com a Pri Que está ali daqui a pouco Mostra ali, olha Olha aí, dá tchau aí para o pessoal Tchau, pessoal E olha lá o Dudu lá, sem óculos Muito show, ficou um gato, viu Dudu? Ficou muito bonito, parabéns aí, viu? Pelas lentes de contato Um beijo também para a mãe Um beijo também Para a mãe É o nome da tua mãe? Um beijo para a mãe do Samuca É aniversário dela, Samuca? Só para eu mandar mesmo o beijo Aniversário da dona Elza Que é a mãe do Samuca Samuca que por acaso tem o nome da minha tia Da tia Elza E o nome da mãe dele também é Elza Mostra o Samuca, minha gente Que está ali, pelo amor de Deus Mandando um beijo para a mãe dele Está aí Hoje é o dia de aniversário Show de bola Eu quero mandar mais um beijo também Para o Max Teixeira Que é cunhado do nosso querido Ivan Nascimento Ligou hoje cedo Para que a gente desse parabéns para ele Um grande beijo Maxi Esqueci não, hein Maxi Se tiver bagaceira Ele avisa Se tiver festa e tal Um beijo Maxi Teixeira Um grande beijo Se tiver festa Me convida que eu estou lá Olha só São 11 horas Chegou a foto? Chegou a foto Ivan? Minha nossa senhora Então a gente dá depois o beijo? Mais um beijo? Olha só gente Eu quero mandar um beijo também Muito especial Para o pessoal que está em casa Na zona leste Na zona norte Na zona sul Na zona centro-sul Na zona centro-oeste Nos nossos telefones 3307-3951 E 3307-3952 São os nossos telefones Para contato Eu vou desenrolando aqui Você chegar a foto me avisa Chegou! Gente, essa aqui é a nossa querida Maria Rosa Né? A mãe da Marcela Rosa Que é a nossa diretora de jornalismo aqui E a dona Maria Rosa Que é pediatra Cuida das crianças Principalmente dos netos Né Marcela? Está fazendo aniversário Mas tu não é nada de criança não Fica na tua Está fazendo aniversário hoje Um grande beijo Dona Maria Rosa Eu quero mandar um beijo Peixinho, coração explode Eu vou mandar aqui na 1 assim Não vou mandar aqui na 2 mesmo Porque deixa a foto dela aqui aparecendo Né? Um beijo, peixinho, coração explode Para a senhora Feliz aniversário Muita alegria Muita felicidade Que a senhora continue cuidando aí De todo mundo Como cuida A matriarca da família Rosa A gente aceita bolo, viu? Se tiver um bolinho aí na casa E tal, e tal Dá, por favor Pode mandar Ai, que delícia Eu peço bolo de todo mundo Não vou pedir da mãe da chefa Fala sério Vem daqui o jornal, Carlinhos Carlinhos Vem cá, Carlinhos Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Carlinhos, só porque é pequenininho Ele acha que ele também é criança Não é nada de criança não É adulto Eu preciso de uma prediata também Para cuidar de mim também Porque tu vai ter um filho? É porque eu estou na fase de crescimento Não, não tem nada de pediata não Vai fazer uma dieta, vai Vamos lá minha gente São 11 horas e 13 minutinhos Você que está aí do outro lado Acompanhando mais essa edição Do programa da comunidade Está bem aqui agora, Ed Que a pessoa vai andando Vai deixando todo mundo louco aqui, né? Esse é o nosso agora Edição de número 1337 Aqui em minhas mãos Aproveitando ali que o Carlinhos voltou Correndo para a câmera 2 A gente destaca uma morte trágica Que levantou aí Deixou muita gente aí Infelizmente muito triste Jay Marcelo D12 Que morreu num acidente ontem Pela manhã Esse é o destaque A manchete do nosso agora Do nosso agora impresso De hoje E a gente também Se compraz aí com a família Muito triste essa notícia Infelizmente Destaca também uma outra morte Que é do travesti Que foi assassinado Pelo ex-companheiro Que também é notícia No agora impresso Que está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Só o que interessa Por 50 centavos apenas E você fica muito bem informado Com todas as notícias De última hora Esse é o destaque Do nosso agora impresso De hoje E você que está aí do outro lado E que vê os jornais nos sinais Na padaria Nos terminais E adquire o seu agora impresso Tanto o agora impresso Quanto o Amazonas em tempo Fica sabendo você aí do outro lado Que também pode ter acesso Às versões digitais Do nosso agora Aqui no nosso portal em tempo Portal em tempo É o nosso portal de notícias É muita energia Entendeu? Que a pessoa passa aqui na televisão E aí a televisão dá até pânico aqui De tanta energia O nosso portal em tempo Que você está visualizando aí No seu televisor Ele está todos os dias atualizadíssimo É a notícia em tempo real Para você ficar muito bem informado Ficar por dentro Do que está acontecendo na cidade Ficar também por dentro Das versões digitais Do nosso Amazonas em tempo E do nosso agora impresso Você também acompanha aí no portal Os vídeos dos nossos telejornais Lá embaixo O Ivan está baixando aí Fazendo a rolagem ali Para você acessar aí também O nosso jornal em tempo Que foi ao ar no sábado Sob o comando aí Da Priscila Gama Que deu um show lá na bancada Da Priscilinha Que estreou ali na bancada Do nosso jornal em tempo Linda Deu um show E esse é o nosso jornal em tempo Do sábado E você também pode ficar por dentro Dos nossos boletins Boletim da manhã E o boletim da noite Que também traz as notícias Durante o dia todo Para você E se você não viu Alguma reportagem Alguma matéria Você fica ligado Que você também pode ter acesso A essas reportagens No nosso portal em tempo E por falar na versão digital Do nosso Amazonas em Tempo A gente vai destacar aí Para você Olha aqui Está aqui a versão digital Do nosso Amazonas em Tempo E a gente vai destacar Para você aí As homenagens Durante esse mês de fevereiro Que a gente está levando aí Muitas homenagens Para a Suframa Olha só gente São 11 horas e 16 minutos E você está acompanhando aí Todos os dias Um caderno especial Em homenagem aos 49 anos Da Suframa Esse empreendimento Essa revolução Que trouxe muita modernidade E muita evolução Para o estado do Amazonas Muito progresso Geração de empregos E tudo isso A gente está acompanhando Nessa homenagem Desse caderno Que todos os dias Traz uma entrevista Com os executivos Que fizeram a história Da Suframa Com todas as pessoas Que participaram ativamente Do que é a Suframa hoje Do que a Suframa significa Para o estado do Amazonas E hoje a gente está trazendo aí Para você O Lourenço Que é presidente ali Trazendo para a gente Essas informações Essa entrevista Para a gente hoje ali Manny Lourenço E você acompanha Essa mais uma Imperdível entrevista Nesse caderno De 49 anos Ele é presidente Da FAEA A gente está trazendo Para você aí Mais essa entrevista Dessa pessoa importante Como todas as outras Que também estão aí Acrescentando essas informações Nesses 49 anos A Suframa Mas vamos dar uma olhadinha Aí no vídeo O que o vídeo vai trazer Para você Durante todo esse tempo Principalmente no final do mês Tem uma super surpresa Para você Coloca aí diretor O Em Tempo tem um convite especial Para você Em homenagem aos 49 anos Da Suframa O caderno Economia Do mês de fevereiro Está imperdível Você vai poder acompanhar Entrevistas Dos maiores executivos Do PIN Sob alternativas criadas Para driblar a crise No dia 28 de fevereiro O Em Tempo Trará um caderno Com conteúdo exclusivo Da retomada Da Zona Franca De Manaus Dedicado ao aniversário Da Suframa Edição especial O V8 Na manhã desse domingo A gente trouxe essa manchete Aí para você Na capa do nosso Agora Impresso E infelizmente Mais essa notícia triste Que a gente traz O velório dele Está acontecendo Desde ontem Às 9 horas da noite Ele vai ser enterrado Às 3 horas da tarde Mais uma fatalidade No trânsito E não foi só isso não Minha gente Olha só 11 assassinatos Foram registrados Nesse fim de semana Em um dos casos Um homem foi morto A facadas E o corpo dele Foi jogado no Igarapé Esse caso aconteceu Na zona leste da capital Infelizmente Mais um número Mais um saldo negativo Para um fim de semana Extremamente violento Com 11 assassinatos 11 mortes Que a gente vai trazer Para você que tem do outro lado Casos também como estes Aqui que chamaram Bastante atenção da gente E outro Olha só que ousadia O casal tenta arrombar O Teatro Amazonas E a mulher acaba baleada Na manhã de hoje Os dois aí O rapaz acabou recebendo Os atendimentos imediatos E a mulher segue internada No hospital E pronto Socorro 28 de agosto Olha só Que situação Os dois tentaram entrar A gente vai trazer Mais informações para você Durante a reportagem Mas foi um caso assim Que chamou muita atenção Do insegurança A mulher acabou sendo baleada Por um dos inseguranças Ela foi baleada Na região do glúteo Já passou por cirurgia A gente vai trazer Mais informações aí No decorrer do programa E ainda nesta edição Do programa da comunidade E ainda A gente vai trazer Para você aí Que mais um trecho Da Avenida Eduardo Ribeiro É interditada É interditado aí Mais um trecho Por causa das obras De reconstrução ali Daquela área histórica Ali De revitalização ali Daquela área histórica E os condutores Têm que ficar atentos Às mudanças Entre as avenidas 7 de setembro E a avenida Ali Qual é a avenida? Acho que é 24 de maio Você que está aí Do outro lado Fica atento E ainda A gente vai trazer Informações de esporte Campeonato feminino De skate Está pensando que skate É profissão aí É só esporte Para o pessoal Da papalacharada Que nada A mulherada aí Gosta do esporte E movimentou O parque 10 Na zona centro-sul No fim de semana A exemplo Da nossa editora Que eu já dei parabéns Nossa querida Cris Que também é fissurada No skate Inclusive às vezes Traz o skate dela Para trabalhar Fica ali no cantinho Da baia Né Cris? Faz de conta Que não é contigo não Né Cris? Eu estou só te manjando Nelson, corre Nelson, corre Que é com a Cris A conversa Está lá dentro Ela ali O skate dela Vem junto com ela Trabalhar Porque ela não pode Cris, dá um oi aí Dá um oi aí Cris Oi, né? Olha aí Está vendo? Estou te manjando E você que está aí Do outro lado Vai acompanhar Como é que foi Esse esporte aí Como é que foi A movimentação Lá no Parque 10 Zona Centro-Sul da cidade Nesse domingo São 11 horas e 21 minutos Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Ligue pra gente 3307-3951 E 3307-3952 Ligue pra gente E fique ligado Porque o Agora Desta segunda-feira Já começou Desta segunda-feira Desta segunda-feira Desta segunda-feira Desta segunda-feira Obrigado.